aí pessoal beleza eu vou mostrar aqui pra vocês o aquecedor da mundial tá 1500 watts potência modelo a 08 ele tem dois níveis de aquecimento 21 no 2 ele aquece mais tá e ventila menos e faz menos barulho no 1 ele ventila mais tá e aquece menos tá aqui é só para a ventilação e aqui desliga tá e aqui o termostato de nível de aquecimento aqui tá no máximo tá aí você vai regulando aqui tá e aqui desliga aqui é frio e aqui vamos acender aqui é o quente tem algumas pessoas falando né que não é opção para quem não gosta de barulho para dormir à noite e tudo né eu discordo um pouco quem está acostumado com ventilador ligado no calor não vai se incomodar com o barulho dele tá porque ele faz barulho sim mas é um barulho como se fosse de um ventilador ligado na temperatura mais fraca tá ligada no posicionamento mais fraco no 1 do ventilador é o barulho que ele faz tá bom e segundo aqui o é a empalagem tá ele é bem seguro tá e eu vi algumas informações aí dizendo que ele tem um controle interno na hora que ele que ele aquece muito ele desliga tá podendo deixar ligado a noite inteira porém pessoal é infelizmente nem nem tudo é perfeito né eu acredito que esse aparelho aqui gaste pouco de energia tá se você deixar ligado ele a noite inteira no posicionamento 2 aqui que é o que aquece mais pessoal no lugar que é bem frio tá fechadinho tudo isso aqui dá conta vai aquecer bem tá para quem tem aquecedor no carro é mais ou menos o mesmo sistema do aquecedor do carro tá ligação aquecedor do carro mais ou menos isso aqui tá eu tenho aquecedor no meu carro ainda muito diferente disso a tomada dele pessoal deixa eu desligar aqui né a tomada dele é daquelas grossas tá tá isso aqui incomoda um pouco também porque você não vai conseguir conectar em qualquer lugar às vezes você compra já que é espetáter tá mas você vai ter que ter um benjamim alguma coisa para você adaptar porque ela não tem qualquer tomada tá bom pessoal no mais recomendo para vocês eu paguei 79 reais na americanas no shopping santana parque em são paulo na promoção e dividir em três vezes sem juros tá bom acredito que eu paguei um preço bom aí tá mais barato até de algum site sair da internet então é é isso aí pessoal que eu gostaria de mostrar para vocês aquecedor da mundial um abraço a todos fica todo mundo com deus